A instituição MAGMA, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação, existe há 26 anos em Bataguaçu e há 3 no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Na época da pandemia, a maioria das mulheres ficaram desempregadas e ficaram em casa. E o que aconteceu? Apareceu o projeto MAGMA, eu fui e abracei o projeto para poder trabalhar junto com as mulheres aqui na nossa região. Conforme a presidente, a associação Sem Fins Lucrativos tem diversos cursos para oferecer apoio às mulheres da região. Temos palestras, temos cursos de costura, cursos de manicure e pedicure, né? Então, assim, todos os cursos que tem dentro do projeto MAGMA são oferecidos para essas mulheres aqui na nossa região. Entre os cursos, o de costura ministrado pela Laura Ivones ajuda as mães a cuidarem dos filhos nos primeiros meses de vida. Ensinei elas a fazer roupinha para bebê, fraldinha para limpar a boquinha do bebê, coelho. Agora, no fim de ano, a instituição está com uma campanha para arrecadar cestas básicas para atendimento a 250 mulheres que fazem parte do projeto e estão em situação de vulnerabilidade. Se cada um que estiver assistindo pegar, né, para, como tu diz assim, apadrinhar uma família, entendeu? Se cada um que estiver assistindo e vir abraçar o projeto, entregando uma cesta, a gente consegue atender essas famílias cadastradas no projeto MAGMA. A Lucinete veio fazer o cadastro para ter, quem sabe, um Natal com mais conforto. Fazendo o cadastro para a gente, no final do ano, né, ter uma cesta básica, né, ter direito, né? É direito nosso, que mora aqui no bairro, né? É importante, né? É importante. Tudo que vir é bem-vindo, né?